A gente vai se preparar com o produto. Então, o produto. A gente vai se preparar. Aqui. 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 Aqui, aqui. Isso é muito bom! O que eu sou, para ir para o jeito? Não, é só você. Fico. Muito bom. Só uma coisa que vai precisar. Sete 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 sete. Ok, então, mais... A gente não vai se provar, então eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou jogar aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá, tá? Não? Não! Não é? Não! 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 E aí Isso não é? Isso é um bão? É Não Isso é um bão Isso é um O que é isso? 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 O que é isso?